Kits de cabides de plástico cor preta constituído por cinco unidades cada produto este anunciado no site do Mercado Livre você que está interessado em cabides para roupas tanto para uso doméstico ou comercial você encontra no site do Mercado Livre através do link de caminhamento que segue junto na descrição do vídeo abaixo